Olá gente, tudo bem? Que tal? Eu sou Tasso Canaparro, músico-perfeccionista. A continuação do primeiro vídeo, que a gente aprendeu as técnicas e golpes para ser utilizado nas congas, hoje a gente vai tocar o ritmo de tumbal. Esse ritmo tumbal, ele pode ser usado na salsa, no tchachachá, entre outros gêneros também. Para ficar mais prático e mais fácil, esse ritmo nós vamos dividir também em duas partes, tá? Então na primeira parte, tocaremos palma e dedo na conga. E também tocaremos o queimado na conga. E na segunda parte, tocaremos novamente uma palma e dedos na conga. E aí eu vou terminar a segunda parte com dois golpes abertos na conga. E acelerando um pouco e dando andamento, essas duas partes juntas vão ficar assim. Se eu quiser adicionar a tumbadora, eu vou meter dois golpes abertos dessa forma. Tocando o ritmo em andamento e adicionando a tumbadora, fica mais ou menos assim. Gente, e só aclarando, isso não é uma videoaula, tá? E tampouco uma regra que tenha que ser tocado fielmente dessa forma. Aqui são apenas ideias que eu quero passar, baseado na forma que eu costumo tocar e que eu me sinto mais cômodo. Bom, então espero que tenham gostado e que esse vídeo sirva para quem está começando ou para quem já toca esse instrumento. Se tu tiver alguma dúvida, me chama e a gente conversa, tá bem? Nos vemos!